E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área e hoje chegando com essa peça maravilhosa da Mark Farline, da Mark Farline Toys aí na escala 1 barra 10. Pessoal, vocês sabem que eu não sou ultra fã de GB, tanto DC e Marvel, eu tive uma época que eu fui bem fã até, não que eu não goste, que eu acho muito legal Wolverine, acho legal Batman da DC, acho legal os X-Men da Marvel, acho massa, enfim, eu gosto dos dois lados, eu sou bem eclético na questão de personagens desse mundo de quadrinhos, porém o meu forte é filme, só que quando saiu essas peças desse mundo alternativo que a Mark Farline fez do multi-universo, né, que são essa nova linha, que é aquele Batman dessa saga do Dark Knight Metal, eu, ah cara, eu não resisti, então algumas peças eu peguei, incrível que pareça eu peguei, tô conseguindo pegar algumas, né, mas pouquíssimas, essa aí do Joker, né, o Joker é uma realidade alternativa, muito mais sanguinária do que o normal, bem louco essa peça, bem diferente, eu achei ela bem legal, eu curto muito o Coringa, acho massa, beleza, inclusive a Aero Studios lançou faz pouco, esse review, essa peça já saiu há tempos, né, a Aero Studios lançou agora um Coringa, versão comic sensacional, eu não tô com a grana pra pegar tudo que é peça, né, então eu decidi colecionar algumas assim, né, e não podia ter deixado passar essa aqui, que já veio há muito tempo atrás, eu tô trazendo agora, na época quem me trouxe até um valor bom foi o Luiz da loja O Colecionador, se eu não me engano eu paguei na faixa de uns 400, 400 e pouco, mas faz um tempo, né, essa edição vem os três juntos, essa base que eu botei vermelha é o que fiz, e as outras bases não vêm, é o que botei, né, vem na verdade quatro bases pretas que eu não tirei do blister, tá, da caixa, porque eu vou manter eles na caixa, eu tô sem espaço na verdade na coleção, né, mas como é uma edição massa, assim, e combina com as minhas peças de terror, eu achei esses Robin, mas muito sinistro, muito sinistro mesmo, né, então eles são todos articulados, eles são articulados até demais, né, eu tô falando, mas não tô mostrando eles ainda pra vocês, mas se vocês, eu vou até tirar a câmera aqui do apoio que eu tenho, do trepezinho que eu tenho, eu vou mostrar o que, eu deixei assim, senão eu vou tirar eles da posição, né, mas olha só que legal, mas eles são todos articulados, olha só, tem gente que não gosta muito, e eu não sou tão fã de articulação, né, eu acho que a Mark Valen até força demais, muito pino, né, que ao longo dos anos, com muita articulação, pode dar problema nas peças, né, então eu não curto tanto, mas a Mark Valen veio aqui, ó, a acertar nessas versões, desses Robin sanguinários, assim, meio louco, maluco, olha só que legal, né, eu achei muito bem acabado, a pinturinha tá legal, não tá sensacional, acho que a Mark Valen tá devendo um pouco nas pinturas, né, o rosto tá massa, o rosto tá sensacional, ó os dentes, né, ó os dentes desses Robin, né, olha só que legal, né, cara, tá muito bem pintado, né, agora eu digo assim, é um acabamento, assim, da roupa mesmo, assim, não tá 100%, assim, nas articulações, mas eu achei a edição bem legal, no geral é top, né, eu botei essa base, que essa base eu fiz, essa base eu fiz como se fosse tipo um inferno aqui, ele saindo no meio do inferno, né, mas não vai ficar essa base, ali é o Joker, nessa realidade alternativa, as correntes, ele controlando os Robin, né, olha só que legal, e eu achei muito massa, né, tem uma versão dele, Anjo, também, que eu acho massa, caramba, pensei em pegar, mas fiquei com essa somente mais simples, que esse aqui, na verdade, é um box, que vem os quatro, né, então vale a pena, né, pelo valor, pelo custo-benefício, ele é bem articulado, dá pra botar, tem uma peça, acho que a Prime 1, que é caríssima, né, dá pra imitar a peça da Prime 1, claro que não, com a mesma qualidade, né, dá pra botar ele num trono, e botar eles em volta aqui, ó, que fica muito legal também, e tem tanta ideia que dá pra fazer, como articulado, né, então dá pra fazer um cenário, e dá pra botar os Robin embaixo, né, em um cenário tudo destruído, ou um trono cheio de cabeça, algo do tipo, uma realidade realmente bem alternativa, como esse, tem gente que fala Death Metal, né, mas pelo que eu vi na caixa é Dark Knight Metal, né, até quem conhecer mais aí me corrigir, eu não li o Gibi, né, essa realidade alternativa do Batman, mas eu achei muito legal as peças em si, então eu não sei toda a história, né, eu sei por cima o resumo que eu li mais ou menos assim, eu já até falei já, quando eu mostrei o Batman da moto, que eu tenho, né, eu acho que muita gente comprou, até quem curte, Batman mais obscuro, assim, né, e o Batman tem essa questão de ser obscuro, né, as peças do Batman, e essa aqui a McFarlane acertou, é na escala 1 barra 10, eu achei bem legal, e ela compõe, assim, coleção de terror, coleção de ficção, coleção de anime, ela compõe bastante coleções até, porque ela é bem, mas bem alternativa, assim, mesmo, ela compõe vários tipos de coleção, então, por mais que tu colecione um nicho diferente, ele se encaixa, claro, isso é o meu ver, né, então eu acho que eles ficaram bem sinistro, bem sinistro mesmo, pra mim, sem estacionar os Robin, né, os Robin, que é os Red deles, né, até uma época, quando saiu os primeiros, tava até uma disputa lá fora, eu até tinha desistido de comprar, né, porque, tava caro, parece, os Robin saiu, saiu tudo, edições, é, únicas, né, aí depois que eles lançaram o box, aí eu comprei, um valor bem bom, atrás ali não tem nada demais, tá, o Joker aqui não tem nada demais, alguns gringos fazem muita repintura dessa peça, que fica legal, porque a marca fala, que nem eu falei, não tá 100%, tá legal, mas poderia melhorar até a pintura, né, até do metal ali, da foice, né, tem aquela faca ali embaixo que eu botei, que vai na outra mão, caso vocês queiram, essas correntes eu botei, tá, vem umas outras correntes, eu achei meio exagerado, as correntes que vêm no box, achei elas muito grandes, essa aqui achei um pouquinho menor, achei mais legal, galera, espero que vocês tenham gostado, então, do review, aí, o Joker Realidade Alternativa do Batman, Dark Knight Metal, da McFarland Toys, eu agradeço a vocês, e valeu, fui!